Olá, eu sou a Lani Sofia do Grupo do Brasil, vou fazer um omelete, né? Vou usar isso daqui, que é da Taco Air, minha mãe encontrou. Vou deixar aqui, primeiro vamos usar o ovo. Prontinho. Agora a gente põe a salsinha. Um pouquinho, tá, mamãe? Um pouquinho de salsinha. Um pouquinho de cebolinha. Agora eu vou tampar aqui. Agora a gente vai usar o sal. Um pouquinho. Pronto. Agora... Produção. Já tá tudo aqui dentro. Agora eu vou... Misturar bastante. Muito, muito e muito. Agora... Vamos abrir. Prontinho. Vamos derramar... Aqui. Agora, hoje, um minuto e meio, né? No micro-ondas. Agora eu vou experimentar se tá bom. Ó como é que ele ficou. Ó. Agora vamos experimentar. Agora vamos experimentar. Hum... Hum...